Olá, meu nome é Caio Santos Mendonça Bastos, sou graduando de Ciências Biológicas e Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado O Efeito da Topografia na variação microclimática ao longo de um ano do subbosque de um ferimento de floresta atlântica. Os coautores são Renan Rolunde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Carrijo e Mário Garbim, da Universidade Federal do Espírito Santo. A variação microclimática no subbosque de florestas tropicais molda os processos ecológicos em todos os níveis de organização. O subbosque é a parte do interior da floresta. Logo, a topografia vai interferir na estrutura da vegetação. Se eu tenho um ambiente como o topo de morro, como nessa imagem, há incidência de muita luz no ambiente. Tendo em vista o docel florestal sendo menos denso, em comparação à baixada, que apresenta um docel florestal mais denso. Se eu tenho muita disponibilidade de luz nesse ambiente, a temperatura vai aumentar, consequentemente, a umidade relativa do ar vai cair. Em contrapartida, se eu tenho um docel florestal mais denso e uma baixada, o subbosque vai apresentar, no ambiente da baixada, uma menor temperatura e uma maior umidade relativa do ar. Para exemplificar esses ambientes, aqui eu tenho o vale, que seria a baixada, que é um local que apresenta menos árvores, porém, essas árvores são maiores. E o topo, que seria o topo de morro, tendo em vista um relevo inclinado, apresenta mais árvores, porém, essas árvores são menores. Reparem a maior incidência de luz, aqui no topo de morro, e uma menor incidência de luz, aqui na baixada. O objetivo do trabalho é mensurar a temperatura e a umidade relativa do ar em um ingrediente topográfico e relacioná-las com a comunidade vegetal de subbosque. Aqui eu tenho dois exemplos do relevo inclinado, ou seja, a faixa, digamos assim, de transição entre a baixada e o topo de morro, e também a estrutura da vegetação que se encontra na baixada. A área de estudo se situa no município de Castelo, no estado do Espírito Santo, mais específico, o Parque Estadual de Mata das Flores. Nós separamos 20 parcelas, cada parcela está representada por esses quadradinhos aqui, cada parcela dessa apresenta 10 metros por 10 metros, e cada par tem uma distância de 20 metros, e entre as parcelas tem uma distância de 10 metros. Nós separamos, de acordo com o relevo, a baixada, o declive 1, que fica situado a sudoeste, o declive 2, que fica situado a noroeste, e o topo de morro. Nós separamos essas parcelas devido às características da estrutura da vegetação e também do ambiente, por isso que elas ficaram um pouco mais afastadas umas das outras. Para coletar os dados da variação microclimática, que nada mais é a temperatura e a umidade relativa do ar, nós utilizamos esses equipamentos chamados data loggers. Eles medem a umidade e a temperatura, a cada uma hora, eles foram instalados em Mata das Flores, no período de um ano, e a cada mês nós íamos ao local, coletávamos os dados referentes à coleta dos data loggers. Os dados foram calculados médias por período do dia, manhã, tarde e noite, ao longo do ano, foram feitos gráficos de linha, utilizados para determinar a variação das médias, e as análises foram realizadas no ambiente R. A baixada, representada pelo quadrado, foi o ambiente que melhor manteve a temperatura e a umidade relativa do ar, principalmente entre os meses de maio a agosto, em todos os períodos do dia, manhã, tarde e noite, como vocês podem reparar aqui nos gráficos. Aqui na umidade relativa, pela mesma forma. Pode-se reparar que o declive 1, representado aqui pela bolinha, em inglês, esloop 1, obteve resultados próximos aos da baixada, porém, com resultados um pouquinho mais elevados, como vocês podem visualizar aqui, tanto na umidade relativa quanto na temperatura. O declive 2, representado pelo triângulo, em inglês, esloop 2, ele obteve resultados mais próximos aos do topo de morro, que é representado pelo losango aqui, tanto na temperatura, quanto na umidade relativa do ar. O topo de morro, representado pelo losango, foi o habitat que maior teve variação, tanto de temperatura, quanto de umidade relativa do ar, ao longo do ano, como vocês podem reparar aqui nos gráficos. Pode-se perceber que não há variações substanciais de temperatura no período noturno. Em contrapartida, nos outros períodos do dia, como a manhã e a tarde, aqui na temperatura, pode-se perceber que houve maior variação microtlimática. Pode-se perceber que no mês de setembro, o topo de morro, representado pelo losango, apresentou a menor taxa de umidade relativa do ar, chegando a aproximadamente 62%. Isso provavelmente se deve ao fato da maior incidência de luz solar nesse ambiente. Esse ambiente se torna mais seco, devido ao docel florestal ser menos denso, comparado à baixada e o declive 1, por exemplo. Então, a gente pode concluir que, devido ao fato da baixada apresentar um docel florestal mais denso, esse ambiente, o sub-bosque desse ambiente, da baixada, parece manter a temperatura menor e a umidade relativa do ar maior e sem grandes variações ao longo do dia, como também ao longo do ano. E com isso, os habitats da baixada podem funcionar como refúgios microtlimáticos para espécies durante períodos muito quentes e também secos. Aqui estão algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço, deixo meu contato e faço um agradecimento especial à FAPS, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo, como também a todos da Unirio. Forte abraço!